Fala galera, enfim Dani Alves é nosso, beleza galera, alegria muito grande, alegria enorme, fazia muito tempo que a nação tricolor pedisse cara, e enfim o São Paulo anunciou, oficial, oficial, o Dani Alves é nosso, por 3 anos de contrato. Galera, alegria muito grande, alegria muito grande, tenho certeza que esse cara vai mudar o patamar do tricolor, vai mudar, falando isso sobre o time do São Paulo, que o clube nós sabemos que é gigante, nada vai mudar o clube do São Paulo, mas o time do São Paulo vai ganhar muito com a contratação do Dani Alves. Tenho certeza que ele vai vir para somar, e vai ser um ótimo empregador. A nação esperou tanto por essa contratação, então é motivo de muita felicidade, estou muito feliz mesmo. Para mim é um sonho realizado, ver esse cara vestindo o manto tricolor, tenho certeza que agora para frente, a lateral do São Paulo está diferenciada, a lateral do São Paulo tem um gigante vestindo a camisa do tricolor. Então quero deixar um grande abraço a todos vocês, se você pegar alguns vídeos meus aí, antigos, vão ver que eu falava do Daniel Alves. Então estou muito feliz mesmo, está o coração batendo mais forte, tenho certeza que vai ser um ótimo jogador, vai fazer diferença no elenco do São Paulo. Beleza galera? Então quero deixar um grande abraço a todos vocês, e vamos ter mais vídeos logo logo. Estou muito feliz mesmo, um grande abraço a todos, e vamos que vamos galera, vamos que vamos. Dani é nosso, Daniel Alves é nosso, tamo junto, é nóis!